Na sequência nós vamos convidar o presidente da Câmara de Vendadores de Iguaí, o nosso querido Manolfo Zanzangueira. Boa noite Iguaí! O Iguaí hoje está de parabéns, né? Recebeu um abraço a vida dessa, isso é muito bom para a nossa comunidade de Iguaí. Querido, nesse momento, saudar o meu guerreiro, meu prefeito, onde você tem uma estrela brilhante para essa cidade. Quando, há 12 anos atrás, quando eu fui, levei seu nome para cá para você ser prefeito de Iguaí, eu tinha certeza que você ia fazer a diferença na nossa cidade. Por isso, seus filhos de Iguaí estão nessa cidade e nós vamos fazer muito mais por ela e vamos deixar essa cidade toda perfeita para entregar o nosso mundo, o povo que acolheu nós como representantes de vocês. Isso é muito importante para nós. Queria aqui saudar o deputado estadual, Rony Guerreiro, esse homem que tem trazido muitas obras para Iguaí, tem trazido também, deputado, quero deixar aqui registrado, durante esse ano e meio aí de pandemia, aonde nós temos muito sofrimento, aonde está aqui meu secretário, meu irmão, meu amigo, o doutor Padre Assis sabe disso, quantas vezes até meia-noite as pessoas regulam uma pessoa e a pessoa liga para a gente, a gente liga para o seu. Edivaldo, seu assessor, pessoas que atendem a gente 12 horas, 1 hora da manhã. Quero deixar isso aqui registrado para o povo de Iguaí. Ainda hoje, tem uma pessoa aqui, o secretário de esporte, Jorginho Salatiel, me falou que tinha uma pessoa aqui com 15 dias com o tempo quebrado, com 86 anos. Ele, a pessoa quebrou ele, ontem, eu passando, perguntou, cadê o que você pode me ajudar? Ele levou para o Edmóvel e hoje já saiu a regulação da Valéu, mas já foi uma operação. Tá, gente? Eu quero aqui deixar registrado em Iguaí, porque agora em Iante vai aparecer aqui milhares de deputados, dando dinheiro a um e outro aqui para poder dar 200 votos, 300, 500 votos e depois, quando eles foram para lá, quando foi na outra eleição, quando o deputado estiver aqui e tiver o voto em Iguaí, o que eles já fizeram para Iguaí? Então, quando a gente fala, quando a gente pede, quando a gente vai pedir um deputado e nós não queremos dinheiro, deputado, o que nós queremos é que vá de um bem para o nosso município, para o nosso povo de Iguaí. O que nós queremos é que isso aqui é praça bonita, é calçamento, é a foto que está vindo aí para voltar na nossa cidade, é na hora da necessidade do povo mais carente. Como é que tem dinheiro, meu irmão? Chega ali, hoje no OTI, é 50 mil, você tem que depositar, que eu levei a minha mãe no São Vicente e pediu mais 50 mil reais para que eu me deputasse, para que ela seja atendida. Na mesma hora, eu levei com a minha irmã, ele lá para o Salvador, na mesma hora, minha mãe estava lá internada e não operou por causa da idade. Se fosse a idade, ela saia de lá com a cirurgia feita. Isso nada paga, isso é saúde. E saúde é na hora da necessidade que você bate na porta e você vê que são verdadeiros amigos. E olha que o dinheiro não resolve. Eu poderia vender a minha casa, vender a minha roça, que meu pai deixou para mim para salvar minha mãe, mas na hora eu não tinha o dinheiro. Mas os amigos botou e foi lá e conseguiu uma regulação, ela estava dentro do hospital São Vicente e está lá hoje, lá na roça viva, sã e lá cantando na vida dela e eu cantando dela. Isso é que é importante na hora da acima necessidade. O deputado federal conta o fim em nome de seu pai, nosso senador, que tem gravido várias obras para a nossa cidade. Quero aqui pedir ao meu prefeito uma parvola de dois deputados, porque eles gostam de Iguaí. Eles gostam de Iguaí. E aonde você quiser, eu estou junto com eles para colaborar e com certeza que o povo de Iguaí na eleição que vem vai dar, vai sustragar o nome de vocês dois na luta. Sabe por quê? Porque vocês trouxeram benefícios para aqui e vai trazer muito mais para que essa cidade cresça. e quando cresce, nós todos crescemos. Quem foi que trouxe? O Arvado da Liedade. Quem foi que trouxe? O nosso deputado federal, o nosso deputado estadual, o nosso deputado estadual, o nosso deputado, o que vai dar em dois mil empregos para o povo de Iguaí. É isso que nós queremos na nossa cidade, que é trabalho, meu povo. Onde o povo chega, eu me encontro meu prefeito para fazer esse trabalho. Está aí, quem o almoço tenha no mar, quem nos vereadores, todos aqui, do lado do prefeito, está em Iguaí. Para civis, nós não deixamos ninguém na praça pedindo aí um carro, nada da frente. Eu boto meu carro, boto carro de câmara, carro de tudo, não pode carregar ninguém. Mas é o outro, pode carregar, é o mais que vir. O povo de Iguaí pode denunciar e diz o meu voto que eu vou falar que era porque o meu carro é para civis, o povo do carro é do povo. Não é dinheiro para o povo. Eu vou dar o dinheiro para o povo. Então, eu sigo mesmo, nem que vai me chamar que eu não tenho, que eu tenho 26 anos na política, que eu sou uma casa, eu sou uma casa, eu sou uma casa, eu sou rico, pela graça de Deus, e não que na saúde, é que eu não tenho uma gripe, porque Deus me dá uma questão, porque eu contei o povo mais carinho nessa cidade. teria que saudar meu vereador em nome do meu vice-presidente Ereguinho. Saudar todos os mesmos secretários que fazem parte do governo de Rony Mutil em nome de meu amigo Roberto Macedo que trouxe essa obra, roberta, linda para o povo. eu quero pedir o povo de Bahia com a sala de bala para o PT que parece secretário que tanto faz pela nossa senhora de ficar no Rio e você se desfile nessa cidade. não vou me honrar muito porque tem várias pessoas que querem me expulsar. A minha vontade era de me ser depois falando do Bahia e pensa num cara hoje que está feliz, pensa num cara que está feliz em Bahia. É anúncio. Eu tenho o olho novo em uma data de vereador, sempre lutei por isso, sempre lutei pelo prefeito para trazer minhas melhores para a minha cidade. Sempre eu contei por isso, porque quando eu venho do povo de Bahia com a língua eu também estou feliz. Por que eu estou feliz? Quem é aqui na região que tem o nome de uma data de vereador que é apresentando do povo de Bahia e tem qualquer cidade só tem um de milhão, né? De milhão. É isso. Mas é difícil você conseguir isso com certeza quando você tem um coração voltado ao povo mais carinho da cidade, quando você não tem maldade no coração, quando você pensa no futuro da nossa cidade. Eu queria nesse momento saudar todos os homens da Liguaí em nome de meu amigo Cacilano. Cacilano, que felicidade, Cacilano, você morar ali com a graça dessa financeira. Né? E saudar todas as mulheres da Liguaí no nome da minha guerreira e meu amor da minha vida em nome da minha esposa Maria Nina. Digo isso porque eu tenho 25 anos de casado, tenho dois filhos maravilhosos, tenho sete netos e são aqui meus filhos, minha mulher, são minha vida. Meu Deus. vamos fazer aquela praça também de Juracinho Magalhães, né? Braul Novaes. Vamos fazer a praça Braul Novaes. Vamos fazer uma coisa linda ali. Vamos arrumar uma área de evento para a gente fazer a festa da nossa cidade porque eu tenho certeza esse vilho maldito vai embora e nós vamos continuar com nossas festas, com a festa de setembro, com a cavalgada do Ranufo, com a festa de Guaibi, também Roberto Macedo, agradecer pela praça de Guaibi, né? Nós não tivemos o prazer no caso desse vilho maldito de fazer o discurso, mas eu estou agradecendo aqui ao prefeito, ao meu secretário, a todo mundo que participou, a Zé Grilo, que é secretário de obras, que participa do governo, todos os secretários, meus secretários de saúde, parabéns pelo seu trabalho, meu secretário. Você e a secretaria de saúde hoje, tem respeito, o povo de Guaí tem respeito, chega lá, o secretário trata bem, você não é obrigado a se virar tudo que o povo pedir, mas trata bem a comunidade, isso é uma obrigação, nós, público, quem recebe da prefeitura, quem recebe dinheiro público, tem que tratar o povo bem, porque ele está recebendo, está recebendo o dinheiro de vocês, então tem pela obrigação, quando vocês chegarem na secretaria, se qualquer funcionário aí tratar vocês mal, pode levar para cá, mas nós vamos debater lá, porque a obrigação deles é tratar o povo bem, porque está recebendo o dinheiro público, e ele nunca é do povo, e tem que ser respeitado, meu muito obrigado, e até a próxima, que Deus me permitir, que estarei aqui para dar o meu recado. muito bem, está aí com a palavra o nosso...